Somos iguais, mas faz Olha como o mundo tá, há tempo de melhorar, vamos viver Eles querem nos alienar, mas a verdade tá no meu olhar Vamos sonhar, vamos vencer Temos que se agitar, pra poder voar Tem gente lá fora que não tem onde morar Nenhum familiar, amigos pra somar Mas Deus está contigo, nunca vai te abandonar Mil motivos pra sorrir, mil motivos pra chorar Sempre lave sua alma, sempre mantenha a calma Mil motivos pra sorrir Glória a vocês Posso ser o primeiro a mudar esse mundo inteiro Com você e ninguém Ao menos preciso de um jeito Pra enxergar os defeitos, pra voar além Se ver, tu pensou do gueto O que torna a sua guerra, vale mais que esses seis Ninguém nunca nasceu perfeito Por isso pense primeiro antes de falar de alguém E pode ser difícil Mas isso vai passar Porque nada é impossível O melhor tá pra chegar Agora, pedir perdão Desculpa é uma coisa maravilhosa Então mano, tem tempo de se redimir Tem tempo de perder perdão Somos filhos de Deus Minha alma, sempre mantenha a calma Mil motivos pra sorrir, mil motivos pra chorar Me sinto um astronauta Eu não tenho mudado nada Eu não tenho mudado nada Muita paz, muita paz, muita paz Muita paz, alegria Muita coisa ruim acontece Mas o amor, sempre prevalece Ei, planeta terra O mundo, a gente precisa E sempre mantenha a calma Mil motivos pra sorrir Mil motivos pra chorar Deus é maravilhoso Tudo que vem acontecendo é teste de Deus Mas Deus sabe Quem sempre agradou Agradou não, desculpa Agradeceu, ele trouxe as noites Ajoelhado, em pé Como seja, deitado Deus Só quer os